Conheci a banda na estrada através da internet, num vídeo, me chamou muito a atenção o conceito que a banda tem, o jeito que eles interpretam, que expressam a música. E aquilo ali eu vi uma coisa assim, como, porra, queria ouvir um negócio desse na rádio, eu gostaria de ouvir um som assim na rádio, entendeu? E eu acho que é assim que começa. Aí, ao mesmo tempo, por ter contato, a certa amizade com o Tadeu, eu falei, mandei um linkzinho do vídeo pro Tadeu Patola, ele ouviu, me ligou na mesma hora também e falou, porra, gostei, achei legal, pô, mas como é que é, de onde são os caras e tal? Eu conheci o Na Estrada, talvez um amigo meu, o Bebeto, que ele me mostrou a banda e tava afim de ser o produtor executivo da banda. Então ele ligou pra mim e queria ver a possibilidade da gente fazer um disco e tal, de ouvir o som e tal. Eu ouvi o som, inicialmente eu gostei pra caramba, porque eles já tinham um disco anteriormente, mas eu achei que podia melhorar, achei que foi, pô, esses caras merecem uma coisa assim mais, não mais aprimorado, porque aprimorado já tava, mas uma coisa mais atual, de repente, eu acho que eu posso ajudar eles. Aí fui atrás dos caras, fui pra Niterói, cheguei em Niterói e, assim, primeiro eu já fiz um contato telefônico e perguntei o que eles tinham de novo pra apresentar. E o Yuri parece que falou, ah, nós temos dez músicas novas. Então nesse momento assim, que acabei de ouvir as músicas e tal, eu lembro que o Tadeu me ligou, e aí, bicho, como é que tá aí, ouviu tal? Eu ouvi e falei pra ele, Tadeu, eu não limaria nenhuma, eu gostei das dez. Aí o Tadeu deu risada, ah, bicho, porra, você me conhece, você sabe como eu sou e tal, não sei o que, manda aí, grava aí como é que os caras tão tocando, manda aí pra mim, grava e manda pra mim. Aí mandei pro Tadeu, lembro que eu enviei por e-mail na segunda-feira e enviei por e-mail dele. Aí fiquei esperando, né, vamos ver o que que ele vai achar do som, né? Aí na quinta-feira ele me liga, o Tadeu me liga e eu lembro que eu tava no telefone assim, de fundo, eu já escutava o som do na estrada, assim, o Tadeu, porra, Bebeto, tô ouvindo som aqui no meu carro, cara, porra, legal pra caramba, vamos fazer esse som, esse som aí, porra, legal, vamos fazer, curtir, vamos fazer. Nesse momento eu acho que eu relaxei, assim, eu senti que aquilo, tudo que eu tava pensando, tudo que eu vi no na estrada, tudo que eu via ia acontecer, entendeu? Ia ter a ponte do Tadeu, ia ter a ponte do trabalho dele, que era o que eu almejava pro trabalho crescer. Foi mais ou menos assim. Na produção do disco, a produção foi muito legal, foi muito tranquila, porque a gente fez uma bateria de ensaios, isso em Niterói, depois a gente veio pra São Paulo aprimorar esses ensaios aqui em São Paulo. Imediatamente entramos em estúdio, gravamos as bateras, as bases já estavam todas prontas, eles assim, eles foram assim, me deram um feedback bem bacana durante a pré-produção, durante os ensaios, então correu tudo bem. Bom, a produção é... Começou inicialmente aqui no meu estúdio, a gente fez algumas coisas aqui, depois passamos pro FX e lá a gente gravou as bateras com o engenheiro de som que trabalha comigo, Luiz Leme, que é um cara super competente e eu não abro mão nunca disso, porque eu prezo pela qualidade dos meus discos. Bom, sou Luiz Leme, responsável pela gravação, mixagem e masterização do CD do Nastrada. Eu tenho uma parceria com o Tadeu, né, que fez a produção do CD e logo quando ele começou a trabalhar com o Nastrada, ele já tinha meio brifado, né, como é que seria o processo de gravação e tal. E quando eu vi, assim, praticamente o disco já tava pronto, né, depois de ter gravado toda a batera, ter feito o baixo, a guitarra e tal, foi aí que eu me surpreendi com o trabalho, porque ficou acima do que a gente tinha imaginado. Eles têm um diferencial, eles não são que nem essas bandas que tão hoje em dia aí no cenário e procuram sempre a mesma coisa. Na estrada procuram um diferencial, eles procuram falar de outras coisas, eles têm outros tipos de composição, eles fazem uma coisa assim mais fincada nos anos sessenta, nos anos setenta, eles ouvem Beatles, eles ouvem The Who, eles ouvem umas coisas mais antigas e ao mesmo tempo coisas atuais onde a gente pode mesclar tudo isso e fazer um trabalho atual, vamos dizer assim, trazer o que tem de vintage pra 2009, 2010 e traduzir isso aí numa palavra só, música boa. Na verdade, assim, o Nastrada, ele é o som da banda. O que a gente fez foi simplesmente trazer pra cima o som, né? Mais ou menos é uma foto, né? A gente tira uma foto da banda e aí é exatamente o que vocês estão ouvindo no CD, é uma foto da banda. A banda é isso que vocês estão ouvindo. Então não tem... a gente procurou deixar o mais natural possível em função do que a banda é. Então a partir daí começou uma relação assim de amizade e de trabalho muito legal que a gente foi desenvolvendo até hoje e a gente continua, de uma certa forma, colocando a banda pra frente depois do disco já gravado. Então eu acho que isso aí vai perdurar por bastante tempo. Bom, é isso aí, galera. Agora eu espero que vocês corram atrás junto comigo, porque o interesse é mútuo. A gente tem que fazer na estrada virar, porque é uma parada bem legal e o cenário tá precisando disso. Tá bom? Falou. A gente tá acostumado com os documentários. Bom, é o seguinte, eu acho que todo mundo tem que pegar e se cuidar. Tem que tomar cuidado pra não dar com o velho aí na esquina. E vai tomar no cu todo mundo, entendeu? Se fuder, seus cuntos do caralho. Tá do ecossistema, da... Por que que o Tadeu tá me ligando? Todo mundo fez sozinho, o clipe, a Tadeu fez sozinho, sem nenhuma... Cachorro riu de canto. E o circo no lugar. E o circo no lugar.